Esta é a BA 547, que começa no município de Jequié, no sudoeste do estado, a 359 quilômetros de Salvador. O trecho de 32 quilômetros, que liga Jequié à Florestal, por onde passam cerca de 300 veículos, todos os dias, foi totalmente recuperado para ajudar no escoamento da produção agrícola da região e facilitar a vida do motorista. Isso era duas horas daqui de Florestal. Agora é 30 minutos, 25. A recuperação da BA 547, que custou R$ 5,5 milhões, faz parte do PREMAR, Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias da Bahia, que pretende recuperar 2 mil quilômetros de estradas baianas até 2010. Em visita ao município de Jequié, o governador Jacques Wagner inaugurou a nova estrada. Depois visitou a Delegacia da Mulher da cidade e seguiu para o Parque de Exposições, onde estão sendo realizadas a 30ª Exposição Agropecuária de Jequié e a 7ª Expo Nacional. Na feira, foram montados estandes com programas, cursos e serviços oferecidos pela Secretaria da Agricultura, através da EBDA, Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, referentes à agricultura familiar. O governador falou sobre a importância da recuperação de rodovias no estado e da ferrovia oeste-leste para a região. A grande notícia aqui para a Jequié, na verdade, também é a ferrovia oeste-leste, que vai ter um forte impacto no oeste, mas nessa região também. Há 415, que a gente quer duplicar entre Itabuna e Iléus, e, portanto, são trechos que impactam em toda a região. E o polo texto que começa a ser trabalhado para também, nessa região aqui, poder aproveitar o algodão do oeste.